Já começamos assim? Olha só. Nessa situação, com todo respeito... O refém com o celular na mão, velho. Ah, que isso, mano. Faca esse cara, mano. Faca esse cara. Não, faca esse cara. Pode matar. Pelo amor de Deus, velho. Cadê os reféns, mano? Aqui, mano, a polícia, mano, não tem o que fazer, tá ligado? Nossa, calma uma sinuca de bica. Ó, esse é refém também, ó. De calça rosa. Tava aqui com a gente, ali, ó. Escutou tudo esse aqui? Olha os reféns, tudo desorganizado, mano. Pô, cara, velho. Tu é refém, não é, mano? Ah, 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 ah. Eu vou apagar ele, eu vou apagar ele. Ah, que isso, mano? Olha esse refém, mano. Meu Jesus. Para, caralho. Olha que refém doente, cara. Para, rapá. Caralho, uma praga dessa tem que ser banida, mano. Tem que começar a rolar uma limpa urgente, velho. Mano, eu nunca vi uma situação dessa, mano. É brincadeira, meu, mano. Que isso, mano. Cara, desse não tem que ter WL, não. Que isso, mano. O cara é maníaco, mano. Ele é psico, mano. Você não tá entendendo. Que isso, velho. Caralho, o cara fudeu o plano, velho. Tony? Tony é do quê? É cada maluco, velho. Claro. Eu não duvido nada... Joga pro Tony, tem que parar isso aí, mano. Joga pro Tony, tem que parar isso aí, mano. Joga pro Tony, tem que parar isso aí. Confia. Ei, eu não duvido nada que foi um dos caras assim que pode ser avisado pra polícia, mano. Com certeza. Vou tirar do foto, mano. Tá ligado? Eu não duvido nada, mano. Se o maníaco tava com a merda de um celular na mão ali, aqui do lado, aqui, porra. Eu não duvido nada que foi um desgraçado desse ali que mandou uma foto pra polícia, velho. Mas a dúvida é, falaram seis G3, a gente tem seis G3 aqui.